Nós vamos gravar agora aqui para você uma programação muito especial a respeito da sua carta de nascimento, seu karma e seu destino. A carta do nascimento é o mais importante de todos os indicadores pessoais, é a identidade de nossa alma na vida atual. A carta do karma reflete dons de vidas passadas e áreas nas quais encontramos crescimento espiritual e desafios. Os primos do karma são as pessoas que compartilhamos uma de nossas cartas do karma. Nos relacionamentos há uma troca de energia, mas um não é o espelho do outro. A primeira carta do karma é a que você envia energia e a segunda carta do karma é a energia que você recebe. As cartas de vidas passadas. É provável que você sinta uma ligação imediata com essas pessoas. Essas pessoas são aquelas com quem você tem um nível de compatibilidade acima da média e com quem poderia criar um relacionamento maravilhoso, seja de amizade ou amoroso. Você que nasceu 31 de março, 29 de abril, 27 de maio, 25 de junho, 23 de julho, 21 de agosto, 19 de setembro, 17 de setembro, 17 de outubro, 15 de novembro e 13 de dezembro, você é um cinco de paus. A carta da busca da verdade. O cinco de paus significa mudanças e inquietação mental. É a carta mais inquieta mais inquieta de todas. Pessoas dessa carta têm uma grande curiosidade que as mantém quase que constantemente em movimento. A carta do karma, cinco de copas, nos diz que elas passam por muitas mudanças em sua vida sentimental e que, por essa razão, geralmente não se adaptam bem ao casamento. São pessoas aventureiras que gostam de explorar e pesquisar. Por esse motivo, fogem como fugiriam de uma praga de qualquer coisa que lembre compromisso. Em alguns casos, tornam-se nômades e instáveis ao extremo. Pelo fato de terem os cinco de espadas em Saturno, geralmente se deparam com dificuldades quando mudam de uma situação de casa ou de estilo de vida, apesar de toda a sua flexibilidade. O as de espadas em Vênus fala de casos de amores secretos e indecisão na escolha do parceiro. Esse as dá a muitos cinco de paus uma voz rica e sensual. Os sete de ouros em Júpiter é uma carta milionária. E muitos cinco de paus têm bastante dinheiro, embora possam gastá-lo ou perdê-lo tão rápido quanto o ganham. Especulação e jogo devem ser evitados. Embora os cinco de paus tenham mais sorte no jogo do que a maioria, sua natureza perdulária faz deles o que os jogadores chamam de maus administradores de dinheiro. Isto é, aqueles que não sabem quando parar. São maravilhosos vendedores e promotores, porque sabem se comunicar com as pessoas no nível de cada uma. Os de virgem e gêmeos, em especial, costumam ter voz poderosa ou um jeito de se expressar que cativa e convence. Os cinco de paus adquirem muito conhecimento graças à sua natural curiosidade, mas, em geral, não aplicam o que sabem ou se limitam a uma única linha de pensamento. Isso pode torná-los céticos, impedindo-os de sentir satisfação com a estrutura de crenças que eles mesmos criaram. Quase sempre, tomam o lado contrário em uma discussão, de modo a não ficarem amarrados a um único conceito. Nos anos mais avançados, encontram satisfação no estudo das coisas espirituais, algo que traz respostas às suas perguntas, proporcionando-lhes paz. Um mestre espiritual seria muito útil nesse processo. Alguns aspectos dos cinco de paus referentes a relacionamentos. Dependendo do indivíduo ser um cinco de paus, pode ser uma bênção ou uma maldição no que diz respeito a relacionamentos. Pelo lado positivo, estão sempre progredindo e são capazes de relacionar-se com qualquer pessoa. Isso os torna sociáveis e benquistos. Pelo lado negativo, o medo de assumir compromissos pode ser tão intenso que eles se deixam atrair pelas situações mais inusitadas, podendo nunca encontrar a paz em uma ligação profunda com outra pessoa. No entanto, haverá perdas emocionais em sua vida, por mais que eles tentem fugir de compromissos afetivos. A carta cinco de paus é considerada uma das mais inadaptáveis ao casamento, devido à sua natureza inquieta. De um jeito ou de outro, essas pessoas evitam comprometer-se emocionalmente. Se também forem astuciosas, farão parecer que é por culpa do parceiro que isso acontece. Na verdade, elas têm medo de que um relacionamento pode privá-las de sua liberdade. Pelo fato de fugirem de compromissos e por causa da presença de seu ais de espadas em Vênus, muito frequentemente sentem-se atraídas por pessoas casadas ou têm ligações amorosas secretas. São reservadas quanto à sua vida particular. O celibato é o caminho da maioria dos cinco de paus. Mas existem aqueles que são uma exceção e conseguem acomodar-se e ser ótimos no amor, assim como no trabalho. Considerações gerais sobre as conexões da carta da personalidade. Os cinco de paus de ambos os sexos costumam ter como amigos homens de copas que gostam muito deles. Todavia, existe um elo kármico entre eles que às vezes pode dificultar o relacionamento. Mulheres de paus também apreciam a companhia de cinco de paus dos dois sexos. Mulheres cinco de paus podem ter um bom casamento com certos homens de ouros, mas normalmente sentem-se atraídas pelos de espadas. Quem faz parte do seu karma? Todos que nasceram dia 30 de outubro, 28 de novembro, 26 de dezembro, 30 de abril, 28 de maio, 26 de junho, 24 de julho, 22 de agosto, 20 de setembro, 18 de outubro, 16 de novembro e 14 de dezembro. Os primos de karma. Para quem você doa energia? Para quem nasceu dia 23 de janeiro, 21 de fevereiro, 19 de março, 17 de abril, 15 de maio, 13 de junho, 11 de julho, 9 de agosto, 7 de setembro, 5 de outubro, 3 de novembro e 1 de dezembro. Você recebe energia de quem nasceu dia 29 de outubro, 27 de novembro e 25 de dezembro. Cartas de vidas passadas. Pessoas que nasceram dia 30 de abril, 28 de maio, 26 de junho, 24 de julho, 22 de agosto, 20 de setembro, 18 de outubro, 16 de novembro, 14 de fevereiro, 30 de março, 28 de abril, 26 de maio, 24 de junho, 22 de julho, 20 de agosto, 18 de setembro, 16 de outubro, 14 de novembro e 12 de dezembro. O que 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 o o que o 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